Olá pessoal, tudo bem? Então tá bom, é com imenso prazer, como for nosso combinado, a cada 100 inscritos eu iria vir aqui e faria um vídeo falando que nós alcançamos mais 100 inscritos, ou seja, até agora são 200 degrais que nós conseguimos alcançar. Eu falo nosso porque o canal não é só meu, é de vocês e eu acredito que nós não vamos parar por aí. Agradeço a vocês, os inscritos, que confiam no nosso trabalho, nas nossas palhaçadas, nossos causos e por aí vai. Isso aí que eu acho muito legal. Vocês são fiéis, eu faço de tudo pra estar sempre trazendo novo conteúdo, coisas interessantes, engraçadas, pra gente tá aí sempre estimulando vocês a não caírem na camisa de alguns vídeos, mas eu tô aí firme e com novidades e correndo atrás de novidades e correndo atrás de coisas novas pra agradar os meus inscritos. A gente tem que ser fiel aos inscritos. Tem gente que fala, ah, mas é só 200 inscritos? Não importa. O importante é você conquistar um a um e nós chegamos a 200 e isso aí pra mim é uma satisfação muito grande. Certinho? Então até mais, vamos parar por aí não. Dá uma força, vamos fazer esse canal crescer mesmo. E começou, tá devagarzinho, mas chega lá. Certinho? Até mais, tchau, tchau.